E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pila e no vídeo de hoje vocês acompanham o processo de desenho de uma fanart de John Wick, personagem de Keanu Reeves que está em seu quarto filme nos cinemas. Mas para essa fanart eu desenhei uma versão diferente, imaginando como seria o Baba Yaga no universo de Hora de Aventura. Para isso eu utilizei fotos do ator e imagens do desenho como referência. Todo o processo desse desenho foi feito diretamente no Photoshop. Primeiro eu fiz um esboço, depois eu finalizei o desenho e por último eu apliquei as cores e um pouco de sombras ao desenho. Essa é uma das principais diferenças para o desenho Hora de Aventura, que tem menos sombras e sim cores mais chapadas. Mas eu sou muito fã de colocar um pouco de sombras aos desenhos, eu acho que traz muito mais vida. E como esse não é um desenho propriamente de Hora de Aventura e sim uma adaptação, eu achei que cairia bem. E como esse não é um desenho, eu acho que traz muito mais vida. Se você gosta de John Wick, de Hora de Aventura ou da ideia de misturar estilos, já deixe o seu like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Comente aí, qual personagem você gostaria de ver e qual a mistura de estilos. Um detalhe é que eu não quis adicionar armas ao desenho, mas no final é decidir incluir um lápis em sua mão. Quem conhece o personagem sabe que mesmo com o lápis ele pode ser bem letal. E esse foi o resultado, eu espero que tenham gostado. É isso aí, valeu pessoal e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.